Olá, eu sou o Pedro Lucas Fernandes, candidato a deputado federal número 1414. Represento o legado do deputado federal Pedro Fernandes. Um grande trabalho feito nos últimos 20 anos em todo o estado do Maranhão. Um trabalho que queremos renovar, porque sou um maranhense igual a você, que deseja ver o nosso estado continuar a crescer. Peço seu voto no 1414. 1414!